Senhor, nós te glorificamos, ó Deus. Senhor, te glorificamos por essa manhã tremenda, ó Deus, pela tua presença no meio do teu povo nesse lugar. Deus, te pedimos que esses momentos sejam momentos de renovo diante de ti. Ô, Senhor amado, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que saiamos renovados e diferentes pra fazermos diferença nessa nação, ó Pai. Senhor, conta com cada um de nós, ó Deus. Renova-nos, ó Pai. Recebe a adoração do teu povo nesse lugar. É o que te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amado, Senhor, no nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor de todo teu coração. Oh, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Deixa subir a toda a tua adoração, querido. Entrego a ti. Entrego a ti a minha oração. Pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Eis a minha esperança, Senhor. Eis a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar. Posso confiar. Que a vitória está por fim. Levanta a tua voz, querido, e declara, e segura estou. Estou em ti. Estou em ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu erro minhas mãos. Preciso receber. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Eu erroi a tua voz, com essa dor, que me fará o Senhor. Receba a tua vida, com a minha tua direita. A minha vida diz que o caralho do teu lado é a minha tua direita. Mas você não será atingido. A minha vida diz que o caralho do teu lado é a minha vida. Pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar. Posso confiar. Que a vitória está no fim. Segura estou em ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu erro minhas mãos. Preciso receber. Eu erro minhas mãos. Você não vai me ver. Eu erro my, eu erro minhas mãos. Eu erro minhas mãos. Eu erro minhas mãos. Oh, oh, oh 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 Segura estou em Ti Tu és o meu cantor Não tremei em amar Tu és o grande eu sou Eu ergo minhas mãos Preciso receber Tua palavra é Que me fará vencer Segura estou em Ti Segura estou em Ti Tu és o grande eu sou Eu ergo minhas mãos A Bíblia diz que o levantar das nossas mãos é um sacrifício agradável a Deus, querido Como Moisés Como Moisés, levante as tuas mãos O levantar das tuas mãos atrai a vitória pra tua casa, pra tua família, pro Brasil, pra nossa nação Levanta a tua mão e receba Eu ergo minhas mãos 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 Além do véu Além do véu Eu ergo minhas mãos Vem fluir A tua unção E transborda Meu coração Quero pronto estar Vem fluir A tua unção Sobre-me Para profetizar E pregar A libertação E o teu poder Pra curar As cadeias Quebrar Com mágine Fluir E sensação Com a sua palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em minhas lutas Eu vou triunfar Pois eu sei que é só em ti Confiar Se ninguém quiser ver Vou bater Não há nada que me faça aprever Não importa o que nem preencher Qual o salto Não há nada que me faça aprever 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 Chore na luz Mais uma vez Eca a tua voz e clame Clame, receba Renova 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 A unção A promessa é liberada Mas nem zebra acontece De maneira imediata Mas com a unção Mesmo que Saul continue sentado no trono A gente entende a nossa hora vai chegar O nosso momento vai chegar Seja cheio da unção do Espírito Santo Unção pra ser Unção pra confiar Renova, Deus Renova a unção sobre mim Para profetizar Me pregar Libertação, libertação Para me pregar E o Teu poder Pra curar As cadeias que dá Com a gente Que é Uma só palavra Uma só palavra que Deus Anda, vai fazer a minha vida Mudar, em meias lutas Eu vou triunfar Pois eu sei que é só Em Te confiar Sim, você me combate Na hora que me passa Temer, não importa O que é enfrentar Aos nomes que vai com o pé Uma só palavra Uma só palavra que Deus Anda, vai bater Ele está quebrando as cadeiras Ele está tirando a vitória Se ele quiser me combate Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarei Qual salva de mim Deus Não há nada que me faça temer Aleluia! Oh, vocês estão na vida. Aleluia! Olha para o teu irmão e diga assim, você, diga com fé, com autoridade, diga você, está no melhor lugar do mundo. Diga para o teu irmão, esse não é outro lugar, senão o lugar da adoração. Aleluia, Jesus, te adoramos, Senhor. Toda vez que a gente para para adorar, o ambiente muda. Toda vez que a gente para para adorar, o céu se abre. Oh, xaralabás, xaralabás, xaralabás. Oh, vocês estão na vida. Você pode levantar suas mãos e ensinar o teu coração. Como suportar quando tua glória Enche o lugar da adoração Como ficar de pé Como ficar de pé Diante do trono do rei, gente. Teu poder Teu é o poder Teu é o poder Teu é o domínio Teu é o domínio A ti, Senhor O levantar das minhas mãos O meu chorar O meu chorar O meu chorar Meu coração É teu, Senhor Mais uma vez, mais uma vez, diga Como suportar Como suportar Enche o lugar Enche o lugar De adoração Enche o lugar Como ficar de pé Como ficar de pé Teu é o poder Teu é o poder Teu é o domínio A ti, Senhor O levantar das minhas mãos O meu chorar O meu coração É teu, Senhor De maneira espontânea Você pode levantar a sua voz E glorificar o Senhor Levanta a sua voz E adora a Ele Adora a Ele Adora a Ele Deixa subir Com o incenso Deixa subir Diante do trono do Senhor Pai, em teu altar Vou entregar Meu coração Pai, só teu amor Pode curar A minha dor Agora me renova, Senhor Tua glória Me renova Abre o céu Rasga o mel Vou te adorar Vou me derramar Vem, Senhor Como suportar Quando Tua glória Enche o lugar Da adoração Como ficar de pé Como ficar de pé Diante do trono Do rei Dos reis Que eu abro a você Teu é o domínio Teu é o domínio A ti, Senhor O levantar das minhas mãos O meu chorar O meu coração Meu coração É teu, Senhor É teu, Senhor Tua glória Me renova Abre o céu Rasga o mel Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Vou me derramar Vem, Senhor Vem, Senhor Trante do trono Trante do trono Do rei Eu me rendo Eu me rendo ao Teu fogo Eu me rendo ao Teu fogo Me entrego a Tua glória Eu me rendo ao Teu fogo Eu me rendo ao Teu fogo Como se forrar Quando Tua glória Enxugar na adoração Como ficar em pé Diante do trono Do rei Teu fogo O Teu fogo Está estabelecido Aqui neste lugar Teu é o poder Teu é o domínio A ti, Senhor Levantar das minhas mãos Teu é o domínio A ti, Senhor O levantar das minhas mãos O meu chorar O meu coração É Teu A última vez A sua igreja A sua igreja Levanta a sua mão Diga como suportar Como suportar Como suportar Para eu Deixar o lugar Amém Amém Amém